Música Olá, no ar começando mais um programa Áudio Brasil Veja hoje, a Botecada do Santo Canto Feira das Nações em Santa Bárbara do Oeste Música Inauguração do restaurante Estação Música Nossa viagem para Foz do Iguaçu Música E também o Marco das Três Fronteiras Música E a chegada do Papai Noel no Tívoli Shopping Música E ao som de dança e flashback Inaugura o restaurante Estação na Estação Cultural Vejam as imagens Olá pessoal, tudo bem? A gente está inaugurando hoje O restaurante aqui Como aqui é um espaço cultural Vamos estar fazendo alguns eventos Vamos promover a parte da dança Porque a gente já faz isso, na verdade Vamos também atender aos eventos da Estação Cultural E também promover alguns eventos aqui no espaço Para ficar aí, né? Que bacana! Para trazer mais o pessoal Envolver mais o pessoal Música E começa o clima de Natal E o Tívoli Shopping Traz a chegada do Papai Noel Música E a 30ª Feira das Nações Movimentou Santa Bárbara do Oeste Três dias No Complexo da Usina Santa Bárbara O público prestigiou Danças típicas Gastronomia com os países participantes E também em shows O Áudio Brasil esteve lá conferindo Música 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 E em clima de final de ano E clima de férias também O Áudio Brasil traz nossa visita As cataratas de Foz do Iguaçu E também a visita Ao Marco das Três Fronteiras Brasil, Paraguai e Argentina Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Apotecada do Santo Canto Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seguir, 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 seguir a voz Vamos lá acontecer e não é ilusão Seguir na pensão, esperando se achar Mas eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Não pensei na gente, não é mais A das primeiras esperanças cheio De quando eu beijei do Senhor Pelo amor de Deus Temos convidado com o meu amor Eu não senti no coração Tudo em quando eu beijei Como eu beijei do Senhor Sem o seu amor Sem o salão, sem o sentir-se a dor Sem o Senhor, sem o caminho Sem o amor, sem o ar Sem o salão, sem o sorriso Sem o cantor Sem o sentir-se a dor Sem o caminho, sem o anel Sem o ar Volta pro lugar Oi pessoal, a gente está há quase 5 anos já De bar, vamos falar assim De estabelecimento aberto Já fazemos alguns eventos Tradicional Arraiá do Santo Canto Que já está tradicional E agora optamos fazer essa botecada Trazer mais um evento pra cidade E proporcionar mais um entretenimento E quem sabe entrar no nosso calendário E vem pro Santo Canto Vem conhecer Vem pra botecada Tamo aí Valeu gente Obrigado Lu Obrigado Lu Até lá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri